Olá minha família, sejam bem-vindos ao nosso blogger Gavi News, o blogger do Cuiúio. Subscreva nosso canal, ative o sininho de notificação para não perderem nenhum vídeo. Sem mais delongas, vamos agora ao vídeo. Eu não te pedi todo o dinheiro, eu quero, dê-me o troco, dê-me o troco. Que troco que eu tenho que te dar? Ô senhora, você acha que eu não te fiz nada, você vai ficar com uns 3 mil a quantos à toa? Tem certeza? Achas que eu andei aí cavar para te dar uns 3 mil ou o quê? E a fone que, a fone que, a fone que você fode aqui. Ô senhora, senhora, tem certeza que eu te fude? O fone, o fone, o fone não é penetração, o fone é se satisfazer, é se vir. E a camisinha arrebentou. Agora você arrebentaste de camisinha assim, não deixa que camisinha, a cara arrebentada. Claro, eu nem lhe conheço, para dizer que eu arrebentei a camisinha. Se eu não te conheço, essa mesmo, sou burro, eu arrebentar minha camisinha. Se eu nem te conheço, primeira vez que eu estou te vendo a vida, tua amiga, eu sou burro de arrebentar a camisinha. A camisinha arrebentou. Eu lhe disse, vamos pôr a camisinha. Ah, não, vem tempo, saiu logo do carro. Se você, eu te paguei, eu te dei, eu fui certo com ela, não lhe mexi sem lhe pagar. Lhe paguei primeiro, lhe deu 5 mil, me deu 3 mil. Então, se eu fui sincero contigo, o problema é que eu sei que ele não pegou a camisinha, arrebentou. Eu nem toquei na camisinha, ela sabe, eu estava... Se ele é o fome, a camisinha arrebentou. E eu estou culpado, eu estou culpado, não me vi. Ele tem que ser viga, está com medo. Você, ouve só, ouve só, você sabe o meu que é a regra. Eu nem sei... Poxa, ele quando estava fome, ele sentiu a camisinha, estava arrebentada. Não, 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 não. Mas, você, 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 a gente mal entrou no carro, mal começou, ó, mas me dá mil quasas. Não, pode dar 500 quasas, não, 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 não. Mas, você, 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 você eu sou sincero lhe dei cinco mil e ela me deu dois mil a gente mais começou a camiseta e depois não é porque eu que pus a camiseta porque a camiseta minha ele é que me deu e a camiseta arrebentou não pode sim não terminou nada não terminou nada ela tá muito bom dizer que a camisa arrebentou tem um cuba se a camiseta tem que servir então me dá outra camisinha e aliás eu tenho camiseta no carro vou usar minhas camisinhas no instante pegou e eu e ela para você tá armada expressar porque ela tá armada esperta ela era acabou ela tava toda hora por a mão ela tava toda hora eu falei tiramos ela tava toda hora por a mãe vou saber se você que me listou na camiseta para arrebentado para você descer do carro você vai olhar bem para minha cara você vai olhar bem você não vai trabalhar aqui você pode fazer uns três milho você não vai trabalhar aqui ainda hoje outro vídeo de buscar eu vou te assustar vai assustar escreve o que eu tô pra dizer vai assustar e não brinque comigo ah tá admitido a compreensão errada tá vai assustar porque eu peguei se você não me foda este existe uma penetração eu não dei hoje eu posso lhe dar para não você mas o moço se veio ou não você é bastante inteligente para saber que houve uma penetração eu não te fumo você é bastante inteligente para isso tem que se vir tem que se vir fofo você não vai falar longe senhora achas que o dinheiro que eu te paguei com a véi aí achas que é como é que você pode ser de favor eu tenho certeza que eu te fodi é uma certeza absoluta você tem que ser do carro eu vou te falar com ele com as maneiras mas o moço quer gritar comigo tipo a sua mulher deve gritar comigo assim fala comigo com a maneira que você tá mais das contas não vai mudar tua vida você vai trabalhar eu vou ficar aqui a tua esperança seu pouco eu quero tirar o dinheiro só se você for é que eu não me conheço bem não você também não me conheces bem uma subiu meu você pode igual não brinca comigo toda visada bem com cuidado com cuidado você vai me conhece me mata me mata já se eu te encontro você tá próximo da onda aqui eu acho que eu te gostei próximo da onda tá próximo de quem chama isso aqui você quer chamar você é homem de fora eu não vou chamar ninguém não vence não tendoے tendo tendo